Olá, nesta terça-feira o presidente Bolsonaro completou 300 dias de presidência da República e ao ouvir elogios do presidente do Congresso ele disse olha, não desejo para você que sente nessa cadeira aqui, a cadeira de faquir, cheia de prego são 300 dias sob pressão. Se a gente considerar que a pressão começou quando perceberam que ele seria candidato acho que dá para dizer que é o dobro disso, né? 600 dias sob pressão. Enfim, está aí o resultado, foi eleito e está fazendo mudanças, né? É sobre isso que a gente vai falar no nosso encontro de hoje não esqueça de se inscrever se ainda não estiver inscrito e dá o seu like ou dislike e sigamos juntos falando sobre o Brasil. Pois é, amanhã, na quarta-feira, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre já reúne as lideranças partidárias para encaminhar a agenda de tramitação de três propostas de mudanças na Constituição que foram entregues pessoalmente nesta terça-feira pelo presidente Bolsonaro ao presidente do Congresso. As mudanças são, número um, eu anotei aqui, tudo para cumprir a promessa feita na campanha de tirar o Estado da cacunda das pessoas e das empresas. Primeiro, reduz por 12 meses a jornada de trabalho dos funcionários públicos da União com redução proporcional dos salários, ao mesmo tempo em que proíbe que no último ano de governo, de mandato do chefe do Poder Executivo, possa haver qualquer aumento a qualquer título de abono, de salário, de gratificação, seja lá o que for, porque é o ano das promessas, o ano da campanha eleitoral, para deixar as coisas bem claras. O segundo, segunda proposta, é um pacto federativo. Eu diria que o Brasil tem o nome de República Federativa do Brasil, mas não é federativa, é quase uma república centralizada na União. Porque os Estados e municípios pegam a menor parte. E a União, centralizando os recursos, centraliza também o poder. Então, não se trata realmente de uma federação. E essa segunda mudança pretende restabelecer a ideia original de República Federativa e não de República Unitária, centralizada na União. Entre as medidas, uma que já estava no projeto de revisão constitucional de 1993. Aquela revisão que estava prevista na Constituição de 88 e que não foi feita. Eu vi essa revisão lá na reforma administrativa. O município que não se sustentar, não tiver autossuficiência, volta a ser distrito. Ou seja, se reintegra no município de origem. Essa é a verdade. Agora eu queria abrir um parênteses para falar para os meus colegas. Gente, por favor, vocês têm diploma de curso superior, de jornalismo no caso. Município e cidade não são sinônimos. Não é a mesma coisa. Município é uma entidade da federação. Cidade é um aglomerado urbano. Um município pode ter várias cidades. A cidade-sede, a cidade que recebe a sede do município, onde está a prefeitura. E cidades menores, que muitas vezes são chamadas de vilas. Isso é cidade. Se cidade-município fossem sinônimos, Altamira seria a maior cidade do mundo. Não é verdade? Bom, vamos em frente. Então a ideia é, de novo, que municípios sem arrecadação, sem arrecadação suficiente, que volte a ser distrito. Mas a partir de 2026, segundo um cálculo lá do Ministério da Economia, estariam nessa condição 1.254 municípios, dos 5.564, 65, se não me engano, talvez 67. Mas enfim, é um número imenso. São 1.254 prefeitos, 1.254 prefeituras. Agora multiplica o número de prefeitos por uns 10 secretários, Câmara de Vereadores, com oito vereadores, às vezes mais. É muita despesa desnecessária. E muito município virou município por causa do chefe político regional. Aí faz um movimento lá para ele ser o prefeito, porque ele está lá perdido no distrito, não tem condições de, na sede municipal, ele ter mais votos. Então ele faz o município dele para ele. É mais ou menos isso. Então isso está na segunda proposta. A terceira proposta está cheia de fundos do governo, fundos que foram sendo criados, com bilhões e estão lá parados para nada. Então usar esses fundos para obras de infraestrutura, para abater a dívida e para fazer um fundo de combate à pobreza. Então essa é a terceira proposta. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, fez um discurso empolgado, otimista, entusiasmado, dizendo para o presidente, Olha, presidente, o senhor, na verdade, é do Legislativo. O senhor passou 29 anos no Legislativo e só 10 meses no Executivo. Então o senhor é no Legislativo, o senhor é bem-vindo ao Legislativo. Mais ou menos isso que ele disse. E pode ter certeza que o Congresso Nacional está do seu lado para fazer as reformas necessárias para tornar o país melhor. Um discurso que, se isso se concretizar, Claro que vai depender dos 81 senadores, dos 513 deputados, mas enfim. Bom, aí depois, no Palácio do Planalto, foram as comemorações dos 300 dias de governo. 300 dias que eu lembrei lá na frente, 300 dias de pressão, que se somam a outros 300 dias de 2018 de pressões também, para evitar que Bolsonaro fosse presidente. O governo assinou um projeto de lei, que vai para o Congresso, para a Câmara e para o Senado, para viabilizar a venda de ações, da maioria das ações da Eletrobras. Uma forma de privatizar a Eletrobras. O governo fica ainda com ações, nenhuma ação preferencial, ações ordinárias mesmo. Ações não golden share, aquelas ações douradas que têm poder de veto, não. O governo abre mão disso, abre mão do controle da Eletrobras, fica com ações, mas vende as outras. Emite novas ações. E o resultado da emissão de novas ações vai dar 16 bilhões aí, que vai para uma retirada de cotas de hidrelétricas, 8 bilhões retirada de subsídio e 3 bilhões e meio para trabalhar na recuperação do Rio São Francisco. É uma boa ideia. Outras coisas, aí veio uma medida provisória que tira o monopólio da Casa da Moeda de imprimir papel moeda, de cunhar moeda, de imprimir selos de correio, de fazer passaporte, trabalho gráfica de passaporte, e de fazer estampilhas também de impostos, essa coisa. Essa é uma medida provisória que ainda vai para o Congresso. E decretos. Tem um decreto que revoga 257 decretos. Como nós sabemos, há um emaranhado. A média dos últimos 30 anos foram 46 normas novas por dia. É de enlouquecer. Faça uma conta de todos os dias dos últimos 30 anos, vão ter milhões de novas normas. Quem é que consegue sobreviver com isso? É tirar o Estado da cacunda do povo brasileiro, das empresas brasileiras. Revoga 257 decretos. Exting, outro decreto, extingue 334 colegiados que estão por aí. Está cheio de colegiados. Para agradar as pessoas, chamam os amigos, põem lá, vamos criar a comissão tal, comissão de exame do Vale, do Paraíba, sei lá, essas coisas. 334 colegiados que não estão fazendo nada. Extintos. Consolidação de 77 convenções da Organização Internacional do Trabalho para funcionar aqui, porque tem coisas que prejudicam, inclusive empresas aéreas brasileiras. Empresas de navegação, em que a OIT não funciona aqui, porque tem a CLT criando casos, complicando as coisas. Bom, o que mais? Então, são mudanças que vêm para facilitar a vida. Para as pessoas, o Estado ficar menor, como eu tenho falado aqui, e o Brasil real poder crescer. Eu falei ontem, falar em crescimento de mercado da carne. Nunca se exportou tanto como em outubro, carne bovina. Embora os americanos ainda estejam com o pé atrás, porque examinaram frigoríficos aí, ainda não liberaram a carne. Carne fresca. Innatura, para os Estados Unidos. Quando liberar, vai ser um selo de qualidade dos frigoríficos brasileiros. Mas, enfim, esse foi o trigésimo centésimo dia, ou o tricentésimo dia do governo Bolsonaro. Eu queria terminar com uma notícia policial, que eu achei muito interessante, lá no interior do Ceará. O sujeito foi ao banco, levando 42 mil reais, foi assaltado por dois assaltantes de moto. E os sujeitos fugiram de moto, ele foi atrás do dinheiro dele. Aí atiraram nele, atiraram várias vezes. Mesmo assim, ele acabou pegando a moto. Um dos assaltantes morreu, os coleguinhas chamam de um dos suspeitos. Um dos assaltantes morreu e o outro está no hospital. Depois vai para a cadeia. E o que eu queria registrar aqui é a sabedoria salomônica do senhor delegado de polícia. Enquadrou isso, legitimamente, e legítima defesa. Porque o carro da vítima, do assaltado, estava todo perfurado à bala. Ele foi se defender com a única arma que ele tinha, que era o carro dos tiros dos assaltantes. Parabéns, delegado. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.